Explicando um pouco o intuito dessa audiência pública, eu escutei reclamações tanto de empregados como de empregadores no país inteiro em relação ao assunto. E a ideia é justamente escutar, para saber quais são os problemas levantados por cada um, tanto dos empregados como dos empregadores, para saber se a gente consegue chegar num consenso mínimo para fazer um projeto que seja, talvez não satisfaça nenhum dos lados completamente, mas que seja um meio termo que a gente consiga aprovar com tranquilidade e seja algo que beneficie a todos. Esse tema acaba, por mais que se regulamenta de um jeito, sempre vai ter aquela reclamação, como o deputado bem colocou aqui, tanto do lado dos patrões como do lado dos funcionários. Lógico que a gente espera que a gente faça isso de uma forma que seja boa para todos os lados. Uma delas eu acho que é dando mais liberdade na questão dos acordos coletivos, para trazer essa segurança jurídica, inclusive para os acordos coletivos que estão sendo feitos aqui em Brasília, por exemplo. São acordos coletivos que preveem uma estimativa de gorjeta, no caso daquelas empresas que cobram a gorjeta de forma espontânea. As convenções coletivas e os acordos coletivos, eles têm a autonomia de regulamentar sobre o rateio da gorjeta. Boa parte do que eu escuto é justamente isso. Eles dizem que antes recebiam mais, antes o que se entregava ali ficava com eles e hoje boa parte ele precisa mandar para o governo, enfim, via os encargos, INSS, FGTS, etc. Eu pessoalmente, ideologicamente falando, acredito que se eu cliente dou voluntariamente um dinheiro para o garçom, o governo não tem nada que tributar nem exigir nada daquela gorjeta, nem encargo, nem nada. Porque eu estou andando voluntariamente aquilo, a mesma coisa que eu dou para uma associação de caridade, eu estou dando para o garçom. Bom, o serviço já foi remunerado pelo salário dele, etc, etc. O que eu estou dando na gorjeta é voluntário, porque eu quero logo, o governo não tem nada que meter a mão do que eu estou dando para o garçom. Essa é a minha visão ideológica, né? Acho legítimo quem discorde. Em diversos pontos de outros estados, os trabalhadores trabalham só pelas gorjetas, não recebem piso. Diferentemente aqui de Brasília, que é obrigatório receber no mínimo um piso. Então nós defendemos que as gorjetas devem ser sempre opcional. Quem faz com que o cliente pague ou não as gorjetas é a excelência do serviço. Na hora que o cliente tiver a média de satisfação sua garantida, ele vai pagar as gorjetas. Lutamos para que a regulamentação dela, se tiver que haver, seu presidente, é a completa desoneração das gorjetas. Em relação ao custo que traz para a empresa no momento da rescisão, eu colocaria principalmente pelo fato do FGTS acumulando. E eu acho que a gente tem aqui no Brasil aquela questão da multa na hora de fazer a rescisão. Principalmente assim, quando o funcionário já não quer mais trabalhar e ele também não quer pedir para sair. Então a gente acaba tendo... Mas na lei da gorjeta... Tem um acordo. O que é pago, o que é recebido via gorjeta, entra no cálculo do FGTS e consequentemente na multa no final? Entra, entra. Entendi. Eu pessoalmente concordo um pouco com o deputado. Eu acho que o que o cliente deu para o garçom, na minha avaliação, não deveria ter tributação nenhuma. Aliás, o Jair até colocou, falou isso explicitamente, que ele acha que a gorjeta não deveria ser tributada em nada. Porque antigamente ele recebia lá, por exemplo, o salário, o piso da categoria. Então ele era considerado isento. Ah, ele pagava sobre aquele piso. Ele pagava. E aí tudo que vinha de gorjeta não entrava no imposto de renda do trabalhador, ele não precisava pagar. Não precisava pagar. É, ele não pagava. Hoje ele já precisa... Alguns não. A gente está falando de algumas realidades de empresa que tem uma gorjeta um pouco maior. Ele começou a ser, na verdade, um contribuinte de imposto de renda sobre a pessoa física. A comissão de finanças, ela desonerou já a tributação sobre a gorjeta de micros e pequenas empresas. Então, o que é que a gente... O meu pedido aqui, né, nesse debate, é que essa desoneração, ela seja para todas as empresas. Não faz sentido desonerar somente para amigos e pequenas empresas, somente para quem está no Simples. Que no meu ponto de vista tem que ser passado na sua totalidade, sem nenhum desconto, tem que ser passado para o funcionário. O gorjeta é de funcionário. Não é venda da empresa. A desoneração é uma defesa que nós fazemos para que não ocorra nenhum tipo de tributação, nem de fundo de garantia, nem de INSS, nem de imposto de renda, de nada. Se o cliente deixou as gorjetas, lá está estabelecida nos acordos coletivos, como é que essas gorjetas vão ser distribuídas, e elas sendo distribuídas do formato que está previsto nos acordos, o trabalhador vai receber a totalidade dessas gorjetas. O que é, o trabalhador quer receber na hora ou ele quer pagar o INSS para ter uma aposentadoria maior e depois ter o FGTS também? Como é que é? Num primeiro momento, os trabalhadores que pensavam que essas gorjetas vão ser incluídas dentro da folha de pagamento, não haveria tributação. Todo mundo queria. Agora, aqui em Brasília, tratoria da Rosário, nós fizemos na Assembleia, foi semana passada, de 48 trabalhadores, 48 trabalhadores votaram para retornar a estimativa de gorjetas por causa da fortíssima tributação. Então, semana passada, nós deixamos 18 acordos coletivos celebrados, voltando para desonerar. Então, o trabalhador, hoje, está pensando no momento, e o sindicato vem trazer essas aspirações. Se não houver a desoneração dessa tributação, nós continuamos a manter a posição de defender que as gorjetas não devam ser tributadas e devem ser integralmente repassadas aos trabalhadores. Essa é a posição do sindicato aqui de Brasília. Eu estou ouvindo aqui um representante do sindicato de trabalhadores falando que o Estado não tem que tutelar o dinheiro do trabalhador. Eu estou quase soltando rojão aqui. Maravilhosa essa afirmação. Vou ajudar o senhor até arriscar. Muito bom. Mas então, nessa parte de desonerar, todo mundo concorda? Concordamos plenamente. Então, se a gente for sair com uma coisa daqui, pode ser a desoneração? A desoneração. Muito bom. Olha só. Mais consenso do que eu esperava até. Pois muito bem. Nada mais havendo a tratar, eu encerro a presente reunião, antes convocando os senhores membros para a reunião ordinária deliberativa. E para celebrar este momento, eu gostaria de dar uma gorjeta. Mas preciso de um representante. Você pode ser o representante? Posso? Aqui vai ser o representante. É verdade. Cadê ele? O Garçom está aqui, ué. Estou servindo aqui agora. Deputado. Alô. Com certeza. Cadê o Garçom? Alguém chama o Garçom? Está perdendo dinheiro. Para comemorar aqui a nossa audiência sobre gorjeta e uma gorjeta. Muito obrigado pelo serviço. Não, por favor. Por favor. Não será tributado. Essa aí não vai ser tributada. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí Lá.